Jardel, quem tem a possibilidade de fazer o golo do empate. Duelo entre o avançado do Feirense e o guarda-redes do Leixões, Menardou. Jardel nem sequer toma balanço. Vai ser tipo de pós-salão. Jardel, este penalti... E arremata para o gol! Jardel, passo e... A posição durante alguns segundos foi frio a marcar este penalti e consegue marcar o primeiro golo ao Leixões desta temporada.